Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês desta feita com refrigerador Consul, modelo CRD37. Pessoal, esse tipo de aparelho aqui é um aparelho que trabalha com sistema placa fria, não é fósseis fria, tá? É um sistema gelo seco, faz uma leve camada de gelo e a reclamação do cliente é essa que eu estou mostrando para vocês aqui, olha. Olha o bloco de gelo que está aqui embaixo, pessoal. O que é que isso diz para mim? O aparelho está trabalhando direto, o aparelho não está desligando. Por mais que atinja o ponto de desligamento ajustado no termostato que é eletrônico, o mesmo não está desligando. Aí você diz, o que é que pode ser nessa situação? Vamos lá. Primeiro, sensor de temperatura. Aí você diz, aonde é que fica esse sensor? É o sensor do termostato, pessoal. Ele fica aqui embaixo, olha. Para chegarmos até ele, primeiramente tem que descongelar, tirar essa partezinha plástica aqui, esse friso, tá? A placa fria é presa por quatro borrachinhas, levantar cuidadosamente soltando as quatro borrachas que o sensor fica atrás da placa fria. Na maioria das vezes é esse cara daí. Só que, porém, pode ser o relézinho da placa também colado. Se por um acaso esse relé colar o contato, ela atinge a temperatura, não desliga, acaba acontecendo isso aí também. Relézinho da placa colado. Ou pode ser a própria placa com defeito, tá? O sensor manda informação para o processador da placa dizendo que atingiu a temperatura, só que a placa não efetua o desligamento do compressor. Acaba formando esse tipo de gelo aí também. Só que assim, pessoal, por experiência, na maioria dos aparelhos que eu peguei desse modelo daqui, é o sensor de temperatura com defeito, tá bom? Vou passar orçamento aqui para o cliente. E fica mais essa dica do Dr. Refgeração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.